Agora você concorda que aquela coisa da galera que quem canta parece que não faz sucesso e quem não canta faz sucesso? Tem essa... rola aí, você sabe disso. Não, mas tem muita gente que canta fazendo sucesso. A gente era da época que tinha que cantar de qualquer jeito, anos 80, não tinha muito cantor inventado. Enfim. Não tinha tanto recurso técnico. O que é isso? Sérgio Malandro. E o cara está vendo pra mim, meu irmão? Não tinha muito Sérgio Malandro. Parceiro, eu vou perguntar pra essa fera aqui se ele me gravar e podia me gravar. Porque, ó, meu querido Ricardo, ó, eu gravei a música do Glu Glu, Vem Meu Amor, olha a letra, Vem Meu Amor, Vem Meu Chuchu. Ah, pô, é uma poesia, né, meu? Vem me pertinho fazer Glu Glu, Glu Glu pra mim, Glu Glu pra tu, Vem Meu Amor e Love You. Podia estar no disco do Mamonas. São três idiomas de uma música só. Eu vendi um milhão de discos. O povo era surdo, meu irmão. É isso que eu estou falando. É dessas merdas que dá certo, não é? Não, mas isso aí é uma prova de que o pessoal gostava também dessas coisas irreverentes. Mas, assim, nos anos 80, a galera cantava pra cacete. Os cantores eram grandes cantores. Eu acho que tem uma diferença entre o produto de marketing e o artista que vai ter uma carreira na música. Vai deixar um legado, vai cantar muitas músicas que vão ser regravadas, etc. Então, eu gravei o Rodolfo E.T., cara. Era uma jogada de marketing. Peraí, repete. Rodolfo E.T. Repete. Rodolfo E.T. Entendeu? Vou parar essa entrevista, vou parar essa entrevista. Esse aqui... Eles falaram. Ele é fake? Ele é o Rick Bonadio? É o Rick Bonadio. Esse aqui que tá... É o Rick Bonadio. Você gravou quem? Rodolfo E.T. Eu tô aqui com a maior, assim, maior... Mal respeito. Mal respeito, porra. O Charlie Brown Jr., o Mamon Assassino, o Titãs. O MX Zero. Porra, aí tu me veio com o E.T. e o Rodolfo. Tu tá de saca? Você é pegadinha? É, meu. Como é que foi isso? Você vê como, às vezes, a gente tá precisando pagar as contas, né? Viu? Tem o Serra de Malão do P.V. E eu gostava deles, o E.T. e o Rodolfo, o cara, porra. Ah, não é divertido pra caramba. Eu falo uma coisa de marketing, mas a gente tem que dividir, né, Renato? Tipo, o que é marketing, o que é talento musical. Tem um lugar também pra isso, né? Hoje, 99% é marketing e 1% é talento musical. Então, o que eu tô dizendo, o que eu fico defendendo, não é saudosismo, é um equilíbrio. Pô, cara, vamos dar oportunidade pra quem realmente canta, pra quem toca, pra quem faz música boa, pra quem faz poesia. Não precisa ser só coisas do marketing. Porque essa coisa, o Instagram, o TikTok, o YouTube, os influencers, isso é um grande marketing. Porque a gente sabe que os influencers, 99% dos influencers, não vou generalizar, não tem conteúdo. Sim, o conteúdo é o não-conteúdo. O conteúdo é o não-conteúdo. O cara aprendeu a jogada, entendeu? Quanto seguidor você tem lá na Instagram? Eu tenho lá, de 50 mil, né? Quanto seguidor você tem? Eu, 2 bilhões e 400 mil. Então, mas quando vieram esses seguidores? Vieram vindo aí, já vindo aí. Mas recente. Não foi? Depois de um... Dessa coisa do setup, depois de uma série de coisas. Bem-vindo. A gente tem muita gente com conteúdo que tem... Depois a gente olha aí quanto que a Marisa Monte tem de seguidor. Eu acho que ela não deve ter muitos seguidores. Vamos ver? Vem aí. Vamos ver. Entra aí, produção. Marisa Monte. Eu sigo ela, eu acho. Eu gosto dela, hein, cara. O Rabelo tá falando isso também, porque o Rabelo canta muito, mas nunca fez sucesso cantando. Não, mas eu não... Não, tô dizendo. De repente, é uma oportunidade, Rabelo. Tem 2 milhões e 100. Você tá diante do Ricardo Boladinho. 2 milhões e 100. Você tem noção que 2 milhões é muito pouco? É pouco, por uma estrela do tamanho que ela é, para um país que tem 322 milhões de pessoas. Porque ela não entrou... A Pabllo Vittar, o que você acha da Pabllo Vittar? Eu acho que... Eu acho que a gente tá no pop, está aqui agora, naquele programa. De 0 a 10. Ela entra cantando. Invita a Pabllo Vittar cantando aí. Eu também sei, cara. Eu não conheço nenhuma música. Faz tua parte, Rabelo. Você é fã dela, cara. Por que você finge agora que na... Tô tentando lembrar. Eu acho que como... Vamos falar aqui. Como representatividade, como a personalidade que é artística, eu daria nota 7, nota 8. Como cantora técnica e tal, eu daria nota 1. 1. É. 1. Tá vendo? Esse cara entende, bicho. Esse cara entende. Não tem nenhum problema. Ludmilla. De 0 a 10, Ludmilla. A Ludmilla como cantora? É, como cantora. Daria um 9. 9 é verdade. Ela canta bem. Ela canta mesmo. Canta. 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 Bem pra caramba. O MC Daniel. Cara, o MC Daniel, eu não posso dar nota porque eu não conheço. Mas nunca ouvi o MC Daniel? Não ouvi. Ele é talentoso. Ele pare. Eu não ouvi. Não conheço. É, eu também não conheço. Eu preciso passar. Eu teria que ver. Eu parei no passado. Eu fiquei no passado. Como de música. Você não acompanha os MCs? Não. Essa turma? Não. Você não escuta? Você se recusa a ouvir? Tu não sabe de nada? Não, não. Não é recusar, não. É tipo assim. Eu não me interesso. MC Cabelinho. MC Cabelinho. Eu não conheço. Eles cantaram no Rock Rio. Eu conheço o Bochecha. O Bochecha, pô. O Bochecha, pô. O Bochecha é demais, pô. O Bochecha é demais, pô. Eu conheço o Capra. Eu não conheço... O MC, quem mais o MC? O MC eu conheço. Cara, eu também não. MC Cabelinho foi no Rock Rio. Estou falando porque esses caras estiveram no Rock Rio mesmo. Mas de verdade, eu não estou sendo preconceituoso nem nada. Eu só não conheço. Não conheço, né? Não dá pra conhecer tudo também, né? De 0 a 10, quais notas que dá pra Anitta? Você, como jurado. Como artista? Como artista, a Anitta é nota 10, não tem nem dúvida. Fenômeno, né? Fenômeno. Fenômeno. É... Bom artista, sabe fazer o marketing, sabe se vender. Tem músicas boas, tem repertório bom, tem os melhores produtores. Tem palco, né? Tem tudo. Como cantora, já foi nota 5, hoje está um 7. Ela se esforça, ela está melhorando. Tá, tá. É legal, é normal. Quem... Ela é um produto de marketing, é um produto completo. Não tem necessidade dela ser uma grande cantora. É isso que você falou, atualmente o negócio é um pacote, né? Cada um no seu quadrado, entendeu? Cada um no seu quadrado. Não é uma questão, assim, de a disputa da técnica. O mundo artístico, eu já fiz muitos artistas que não cantavam bem. Muitos. Mas que tinham muitos outros, outras qualidades, né? Tipo Herbert Vianna. O Herbert Vianna é um cara que cantando é nota 6, 5, 6. Mas é um gênio da caneta, da melodia bonita, de conseguir entregar a emoção sem ter a técnica vocal. Então isso é uma... A música tem isso, né? A pessoa passar uma verdade, né? Passar... É um entendimento que a maioria das pessoas nem consegue ter. Ela só sente. Então tanto faz se o cara canta bem ou não. Se ela sentir uma coisa legal, ela vai ouvir de novo aquilo. Então isso é o que é o importante na música. Esses programas, como eu já fiz vários, eram uma coisa de você, às vezes, procurar o cantor. Às vezes, procurar o cara mais completo. Então, assim, cada finalidade tem o seu talento. Mas, por exemplo, quando você lançou lá o Rouge, aquelas vidas todas, elas cantam. Ali foi muito bem escolhido. Elas tinham que cantar. Era um grupo vocal. O Rouge era um grupo vocal pop. Eu estava lá de produtor e de jurado. Eu falei, mas eu não vou fazer fake. Vamos arrumar as meninas que cantam. Porra, se inscreveram 8 mil. Caramba, boa chata, né? 8 mil, você acha que não ia ter cantora pop? Tem claro que ia ter, porque tem um monte. Tinha sobrando. Então, tinha muitas meninas que ficaram de fora que cantam pra cacete. Às vezes, muitas participaram. Às vezes, eu encontro umas pessoas mais velhas, já hoje. Ah, eu participei do pop stage e tal. Olha... Algumas eu lembro, outras eu não lembro. Mas já foi feito com essa finalidade? É, é um programa que tinha um formato. Você vai... A gente ia fazer um grupo de meninas, cinco meninas, que cantavam de verdade, que podiam dançar e que tinham um entrosamento entre si. Aí, a gente fez aquela coisa, porque Brasil, né? A gente tem uma diversidade absurda. Então, deu pra colocar... Meu... Fazer grupo no Brasil de talento é a coisa mais fácil do mundo. O que o Brasil mais tem é talento. O que a gente... O que eu vejo... Não conheço individualmente alguns MCs, mas o que eu vejo nos MCs é um monte de talento e alguns desperdiçado, porque o cara quer viralizar. Ele não tem paciência pra falar. Meu, eu vou melhorar, vou estudar um instrumento, vou cantar melhor. Tem uns caras aí, uns MCs, que poderiam ser esses caras pica das galáxias que a gente vê nos Estados Unidos. Um Michael Jackson, um Usher, um cara... Sabe? Só que não tem nem o incentivo e nem a necessidade, porque todo mundo tá aplaudindo o cara fazer qualquer besteira. Então, acho que a gente precisa ser mais exigente. No momento que a gente perde e que os fãs e que o Twitter começam a enaltecer qualquer porcaria, se você não tem um cara cobrando a qualidade, se você não tem uma parcela do público cobrando a qualidade, a gente não vai evoluir. A gente vai involuir. Daqui a pouco a gente só vai ter música porcaria. E a música realmente não tem fórmula, né? Não, não tem fórmula nenhuma. Ela pode acontecer de qualquer forma, né? Tem verdade, né? Eu acho que quando tem uma verdade, o cara tá ali falando uma verdade e o público tá ouvindo aquela verdade. Eu não, a música... Tem uma coisa que pega, né? Eu, na minha opinião, é o seguinte. Você escuta... Antigamente nós gostávamos... As rádios só tocavam música americana, lembra disso? Sim, sim. Durante muito tempo. Na época eu era moleque... Porra... A música brasileira só tocava na AM, porque FM só tocava música estrangeira. Só tocava aquele Morris Albert. É, só tocava... Cantando inglês. Brasileiro cantando inglês. É, fé. Só que é o seguinte. A gente adorava as músicas estrangeiras sem entender até a letra. Sem entender. Então, a música, o que a pessoa tava falando, a gente não interessa. Cada um interpretava o que quisesse. Porque toca, né? Entendeu? Então, de repente, música é uma coisa assim muito... Sensibilidade. Que você escuta... Por exemplo, eu vi o filme Ghost mais de 20 vezes, por causa da música. Aquela música, quando eu escutava, eu ficava viajando. Então, é uma coisa muito séria que também não é séria. Às vezes a pessoa não sabe nem o que tá falando. Mas essa é a arte. Não é? A arte da música tá nisso. É de transmitir uma emoção independente da linguagem. Exatamente, pô. É a linguagem qual é? É a música. É. A música é uma linguagem da emoção. Do alma e do coração. Então, se eu tocar, ou se eu cantar, ou se eu fizer um rap, ou se eu fizer qualquer coisa aqui que te emocionar, tanto pra alegria, como pra tristeza, pra de qualquer maneira, você se prende naquilo. Você se identifica. Esse é o lance da música. Então, assim, o que não pode acontecer é isso ser menos importante do que a foto do Instagram. Do que o assunto e do que o clique. Então, é isso que aconteceu. Hoje, a gente tem uma distorção que não vai durar pra sempre. Vai acabar. Até a gente tava falando um pouquinho aqui antes da inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial vai acabar com os artistas medíocres. Só vai ficar o cara que consegue transmitir essa emoção, que a inteligência artificial não vai conseguir. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma